É muito ruim. É muito ruim, velho. No começo eu fiz 6x7x5, né? O cara aqui, mano. O cara tá invisível aqui, velho. O cara lá tem menos vana regente. O cara tem menos dano. Tem o mesmo dano, só tem menos vana regente. Só que tá tranquilo. Tipo, um meteoro agora. Bota uma forma mais escurada aqui da meteoro. Achei o maluco aqui que tá me dando snap, velho. Fora que ele tá no modo streamer, velho. Achei uma mística. Quem é quem? Achei uma mística. O cara me snipando. Tuma lá mente, viada. Põe nem na ideia. Vai tomar no cu. Ai, caralho.